As frentes de trabalho estão espalhadas por vários pontos da avenida. O trecho com maior movimentação fica do lado que vai da avenida João Naves de Ávila à BR-050, onde acontecem as obras de construção da galeria da rede pluvial. Mais da metade da galeria já foi construída. Os trabalhos estão próximos à avenida Paraná, em frente ao batalhão do Corpo de Bombeiros. Ali é um cruzamento importante, ou seja, faz aqui a ligação do bairro Brasil com o Tibério e acesso ao Santa Mônica e assim por diante. Então, mas não vai ser diferente. Exemplo, voltando aqui lá no viaduto da João Daves com a Rondon, tudo dentro de um cronograma que a gente faz, antecipa ali o que deve ser aprontado na data que vai estar acontecendo a intervenção no cruzamento. Do outro lado, que vai até a ponte que liga ao bairro Tubalina, as obras seguem para a abertura de pistas e construção de ciclovia e calçada. Os motoristas que passam pelo local têm que ficar muito atentos com os desvios. Tanto trem no meio aí, atrapalhando, você desviar, né? Confuso tá um pouquinho, mas se é pra melhorar, né? Tá ficando bom, mas por enquanto é uma bagunça, né? Mas vai ficar bom. O trecho próximo ao viaduto Carlos Saraiva, no bairro Cazeca, será um pouco diferente, já que não possui canteiro central. Barreiras de concreto dividirão a pista, em virtude de uma das pilastras do viaduto. O viaduto da Avenida Nicomédia Alves dos Santos, que liga ao centro da cidade, a Zona Sul, é uma das intervenções que faz parte do projeto da Nova Rondon Pacheco. Hoje, a obra orçada em 8 milhões e meio de reais está 60% concluída e segue em fase de montagem. A previsão é de que o viaduto seja entregue em agosto, um pouco antes de que toda a avenida seja concluída. A obra completa da avenida será finalizada em setembro. Hoje, alguns trechos já recebem acabamento com o recapiamento das vias e sinalização. Fizemos já boa parte dessas travessias elevadas. Nesses trechos, todos têm semáforo, vão ter semáforo pra pedestre, né? Aqueles que ainda não têm, vai receber esse equipamento. Enfim, eu entendo que é uma avenida que, ao longo dela, a gente vai assistir uma condição de todos poderem usar da forma tranquila, porque o direito é igual, né? Podemos pensar que a avenida está sendo feita só pra carro e esquecer o restante das pessoas. Não é assim, não.